Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu apresento aqui uma dica bem simples de como deixar aqui o seu vídeo transparente, tá? Aqui no Cantaz Studio. Isso aqui é bem bacana pra você que vai preparar o seu projeto aí e você pode utilizar várias formas. Você pode utilizar aí um vídeo em destaque e deixar o outro vídeo que você queira que fique transparente no vídeo que você preparou. Então isso é bem bacana, dependendo do seu projeto, vai ficar muito legal. Também pra quem faz tutoriais aqui para o YouTube ou qualquer outro tipo de vídeo, também fica interessante. Vou dar um exemplo pra você aqui. Você gravou aqui a tela do seu computador com o Cantaz Studio e a sua webcam. Ou você gravou a tela do seu computador com qualquer outro software e a sua imagem, que você vai aparecer, você gravou aí com o seu celular ou com qualquer outra câmera sem ser a webcam. Então você vai ter dois vídeos separados. O Cantaz Studio, quando você usa o gravador dele de tela e grava a tela do computador e a webcam, ele separa os dois vídeos. Tanto a tela do computador como também o da webcam. Ele deixa separado, como você pode observar aqui. Tem software que quando você termina a gravação, ele não te dá a possibilidade de você pegar a webcam e ficar jogando de um lado ou para o outro depois que você gravou e ficar movimentando. Então vamos lá. Durante o seu vídeo, digamos que aqui é um projeto todinho de um vídeo. É só um pequeno trecho que eu coloquei aqui para usar como exemplo, tá? Você já movimentou a sua imagem da webcam para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Aí você ficou movimentando. Isso às vezes, dependendo do seu projeto, do seu conteúdo, fica bem chato. Por que eu digo que você ficou movimentando de um lado para cá, para lá, aquela coisa toda? Porque você vai ficar mostrando alguma coisa aqui na tela do seu computador. Só um exemplo. Então, deixando ele transparente, vai ficar bem bacana, tá? Não vai ficar um vídeo enjoativo de tanto estar movimentando a sua webcam de um lado para o outro. Então eu já utilizei já muitas vezes essa opção aqui nos vídeos que eu fiz com o Cantazio Studio. Então vamos lá. Então, eu vou mostrar algo aqui, tá? No menu de inicialização aqui do Windows, nessa opção aqui, onde tem a opção de remoção de pendrives, os programas que se inicializam aqui junto com o Windows, na verdade, tá? Então, eu vou mostrar para você aqui. Eu posso deixar a minha webcam somente em um lugar e quando for mostrar alguma coisa, eu posso deixar ela transparente. Então vamos lá. Digamos que até aqui eu venho aparecendo normalmente. Eu vou cortar aqui o vídeo. Fiz um corte. Aqui ele vai ficar normalmente. Bem aqui, eu já quero mostrar algo aqui e quero deixar ela transparente. Tá? Então eu venho e corto novamente. Aqui já vai ficar de uma forma que eu não quero deixar transparente. Eu quero aparecer normal aí. A imagem. Corto aqui novamente. E assim vai. Onde você precisar deixar transparente, você corta o trecho que vai ficar transparente. E o que vai ficar normal da sua imagem, você deixa. Tá? Só um exemplo que eu vou usar aqui para vocês aqui. Então vamos lá. Vou mostrar aqui, ó. Estou mostrando aqui o conteúdo. Ele vai cortar aqui e vai passar normal, né? Então você vai fazer o seguinte. Você vai dar um clique sobre o trecho do vídeo ou todo o vídeo que você quer deixar transparente. Tá? E venha nessa opção aqui, ó. Clique sobre ela. E aqui na Opacity, que dá a opacidade do vídeo. Você vai diminuir. Até onde você vê que fica bacana. Se você zerar aqui, a sua webcam não aparece no vídeo. Então você vai buscar aí uma quantidade de opacidade que você tirou que fique bacana para você aí, tá? Digamos que 31. Você pode observar aqui. Você venha. Observe bem a quantidade que você tem aqui. 31. Você pode copiar. Então, ó. Vai sair aqui do normal. E vai passar para o transparente. As pessoas vão contemplar o que eu estou mostrando aqui. E vai continuar me vendo aqui no vídeo. Quando terminar, volta para o normal, ó. Tá? E você observou que ficou de uma forma bruta aí. Então, esse aqui volta para o normal. Esse aqui transparente. Venho aqui e clico sobre ele. Já que eu copiei ele, vou colar novamente aqui 31. Clico aqui fora. Ficou transparente. E aqui vai ficar normal novamente. Tá? Você vem agora e pega uma transição que você achar que fique bacana aí para o seu vídeo. Eu vou pegar essa bem aqui, ó. E vou colocar aqui. Sobre elas aqui, ó. Para não ficar aquele corte de passagem de vídeo de um para o outro, bruto. Tá? Então, veja como é que ficou aí, ó. Suave. Ficou bem transparente de uma forma suave. Vai voltar aqui para o normal. Digamos que eu terminei de mostrar o conteúdo. Vai voltar suave novamente. Tá? E digamos que eu vou mostrar novamente ali, no mesmo lugar, outro conteúdo. Tudo já volta transparente novamente. E quando terminar aqui, vai voltar para o normal. Como você vai observar aqui, ó. Suave também. Tá? Então, eu já usei muitas vezes aqui em vídeos aqui para o canal. Outra dica que eu te dou aqui, caso você queira utilizar. Só um exemplo. Deixa eu voltar aqui o normal. Pronto. Eu vou pegar aqui um outro vídeo que eu tenho. Esse aqui. Onde eu mostro o monitor ultrawide. Que eu comprei, tá? Deixa eu cortar aqui. Colocar aqui. E tirar mais um pedaço aqui. Pronto. Então, eu vou mudar aqui. Então, essa webcam em cima. Que não vai combinar ela aqui embaixo do vídeo principal. A não ser que queira, né? Então, isso aqui, o que eu vou dizer aqui, vai depender muito aí da sua criatividade para o projeto que você vai criar. Tá bom? Você observe que eu tenho aqui o vídeo do produto que eu estou mostrando. Tem minha webcam aqui. E tem uma outra imagem aqui de fundo. Aqui está da tela do meu computador. Mas, digamos que você queria um outro conteúdo aí, reproduzindo de fundo. Tá? Deixando também a mostra no seu vídeo. Então, isso aí vai depender muito da sua criatividade. É... O principal mesmo, eu mostrei aqui para quem cria tutoriais. O que é utilizar apenas duas imagens, como eu mostrei. Mas, você pode utilizar aí outros vídeos. Dependendo do seu projeto, tá bom? Dependa aí. Entenda muito bem isso aí. Então, vamos lá. Irei diminuir a transparência dele aqui, a opacidade. Observe que agora ficou mostrando aqui o vídeo do produto, a minha webcam e também a tela do meu computador. Você pode observar aqui a tela do computador. E ela fica bem visível, porque o único vídeo que está transparente aqui é o do monitor. Tá bom? Isso aqui é muito bacana. Se você fosse colocar o da tela do computador acima do monitor também, seria a mesma coisa. Você vai ver aqui como é que fica aqui, ó. Deixa eu vir aqui e deixar esse aqui cheio. O monitor aqui, a tela do meu computador, transparente. Tá? Você observa que destacou agora mais o vídeo. E o monitor aqui, a tela do meu computador ficou transparente, como você pode observar, ó. Então, isso aí, dependendo do seu projeto, claro, pode ficar muito interessante. Então, essa foi a dica a qual eu quis trazer para vocês aqui do Cantaz Studio. Tá bom? Isso aí, como eu já falei várias vezes aqui durante o vídeo, vai depender muito da sua criatividade e do projeto que você está pretendendo utilizar. Beleza? Então, se você gostou dessa dica, deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, eu peço que você inscreva-se no canal. Ative a notificação do YouTube, que é o sininho, para continuar recebendo as postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!